Fala galera do canal Rolocassete, hoje vamos fazer mais um vídeo sobre os 3 melhores filmes do seu ator preferido Então pra você que já gosta desse conteúdo, saiba que hoje vamos falar Dustin Rothman e os 3 melhores filmes de Dustin Rothman Então se você gosta desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora pro vídeo que tá maravilhoso O primeiro filme que vamos falar, vamos falar do filme de 1979, Kramer vs. Kramer Esse filme é um filme bem marcante na carreira de Dustin Rothman e a direção é de Robert Benton, que faz uma direção excelente nesse filme Esse filme vai contar a história de um casal que tem um pai muito ausente, interpretado por Dustin Rothman Ted Kramer é um pai ausente que só pensa no trabalho e não dá muita atenção para seu filho E a sua mulher Joana também, ele não dá muita atenção E até um ponto que a sua mulher Joana, interpretado brilhantemente por Meryl Streep, decide abandoná-lo e não dá mais uma chance pra ele Ela sai e deixa ele sozinho com o filho Billy E ele vai ter que mudar totalmente a rotina dele, porque dessa vez ele vai ter que cuidar de uma criança querendo ou não A criança fica ali com ele e ele vai ter que cuidar dessa criança Então ele vai ter que ser obrigado a dar a devida atenção pra aquela criança e deixar o trabalho um pouco de lado E depois que ele vai tentando se adaptar a isso, a esposa dele volta querendo a guarda do filho É um roteiro bem interessante porque ele tem uma coisa que Hollywood gosta de usar Que é essa briga entre marido e mulher na justiça Então, essa briga na justiça, ela é até estudada por alunos de direito Então é muito bom as cenas que tem sobre isso E sobre o abandono ali, Hollywood faz uma coisa que eu não acho certo Existem vários caras que abandonam a mulher e a mulher fica sozinha com o filho Quando acontece um caso diferente, eles fazem um filme que uma mulher abandona o cara sozinho com a criança E ele é o paizão, solteirão, muito bem Mas também tudo bem, o filme não se perde tanto por isso É uma crítica só à escolha do que Hollywood gosta de fazer Mas a interpretação é maravilhosa de Dustin Rothman e de Mary Streep Mary Streep vence o Oscar de melhor atriz coadjuvante por esse filme E Dustin Rothman, obviamente, também leva o Oscar Só que esse de melhor ator principal Agora vamos falar de outro filme marcante na carreira de Dustin Rothman Vamos falar do filme Tootsie A direção é do grande cineasta Sidney Polack Que fez vários filmes brilhantes E ele é muito bom na direção O filme conta a história de um ator Que o seu empresário disse que as pessoas não vão mais contratá-lo Porque o seu temperamento é muito ruim Então esse ator decide se vestir de mulher Para concorrer a uma vaga em uma novela diurna E ele consegue essa vaga E se veste de mulher e faz um personagem muito legal E o que acontece no roteiro ali É que ele ainda vestido de mulher Vai se apaixonar por uma outra garota Que faz também parte do elenco da novela Então o filme realmente é muito brilhante O filme passeia por três gêneros Ele passeia pelo drama, pelo romance E muito pela comédia E a atuação de Dustin Rothman é incrível Como falamos de Meryl Streep em Kramer vs Kramer Em Tootsie ela ajudou o Dustin Rothman a fazer a voz da personagem Que é uma voz feminina ali Ele está interpretando uma mulher Então ficou muito legal Com a caracterização mais a voz Que a Meryl Streep ajudou o Dustin a conseguir chegar Ficou perfeito E o nome Tootsie que é o nome do filme Foi sugerido pelo ator Dustin Rothman Porque era seu apelido na infância E o filme tem um elenco muito brilhante Com a estreia de Dina Davis É um filme que marca a estreia dela Bill Murray também está no elenco E o brilhante do Bill Murray Que todos os diálogos dele foram improvisados Então o Bill Murray manda muito bem nesse filme E tem a Jessica Lange Que também está no filme E ganhou o Oscar de melhor Atriz coadjuvante por esse filme E o Dustin Rothman não ficou pra trás E venceu o Globo de Ouro De melhor ator comédia e musical Por o filme Tootsie E tem muitas revistas que colocam Como uma das maiores atuações Já feitas no cinema O Dustin Rothman é realmente fora de série E é na primeira posição Vocês já esperam por isso E vamos falar do filme de 1989 E vamos falar de Rayman Rayman é um filme maravilhoso Que conta a história de um cara Que é brigado com o seu pai Ele é um cara meio doido ali E está sendo interpretado por Tom Cruise Ele é um cara que não está nem aí pra família E ele descobre que quando o pai dele falece Ele só herda um carro e algumas coisinhas Que não tem muito valor E outra pessoa herda 3 milhões de dólares Que é o irmão dele que ele nem conhece E ele vai descobrir a origem desse irmão E descobre que esse irmão é um autista Que está numa clínica E ele vai de encontro a esse irmão E levá-lo pra uma viagem Pra conseguir repartilhar Pelo menos a metade do dinheiro Com esse irmão Só que no meio ele vai descobrir O real sentido em ter um irmão E vai ter uma amizade muito interessante Com um cara que ele realmente Não gostava de início Dustin Rothman fazendo um autista É perfeito Eu assisti até com meu pai Que não é um cinéfilo E ele falou Caramba, como esse cara faz isso? Então realmente A atuação dele em Rayman é perfeita Tanto é que ele chegou a ganhar o Oscar De melhor ator nesse filme também Segundo o Oscar E o filme ainda ganha o Oscar De melhor roteiro original Melhor direção E também vence o Oscar De melhor filme Papou ali 4 prêmios naquela edição do Oscar E o Barry Levinson Que é o diretor Ele vence também como diretor Então muito bom para o Barry Levinson A relevância desse filme E falando em direção A primeira opção Para fazer a direção do filme Era Steven Spielberg Mas Steven Spielberg Estava ocupado fazendo A Cruzada E Indiana Jones E não pôde fazer Renan E o Rayman também é referenciado No filme Steven Bernon-Case Tem uma cena que o gordinho Simpático de Steven Bernon-Case Vai jogar em Las Vegas E ele está ali Vestido, está parecido Fazendo uma referência Ao que é o Raymond Em Rayman Indo jogar em Las Vegas Ali um autista Com dotes matemáticos Surreais E o Rayman Ainda é um dos filmes Prediletos Da princesa Diana Ela já disse isso E o Rayman também Teve uma mudança de roteiro Pelo feeling de Dustin Rothman O personagem do Rayman Era para ser um cara Alegre Feliz E amigável Um autista dessa forma E ele mudou para um autista Recluso E todos apoiaram O que ele falou E realmente Dão muito certo Porque o filme Faturou mais de 400 milhões Em bilheteria E 4 prêmios Na edição do Oscar Daquele ano Pelo que vocês perceberam Dustin Rothman Sempre brilhante Em seus filmes Então por esses filmes relevantes Ele mereceu Essa homenagem De seus 3 melhores filmes No canal Se você gostou Desse vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe seu like Ative o sininho E comente aí embaixo Qual é o próximo Ator Atriz Diretor ou diretora Que você quer O vídeo no canal E a gente vai Correr atrás E vamos fazer o vídeo Para vocês Valeu galera